Antoine Costel Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era sua fé em Deus. Simples calceteiro, praticava caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha, e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuía menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vã satisfações de amor próprio. Além de que nós, os Espíritas, sabemos melhor que ninguém que a Vala Comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canu, secretário da Sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução. Caro irmão Costel, faz alguns anos, muito dentre nós, e eu, em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, o pavoroso nada. Isto é, onde não existia nem alma para merecer ou espiar, e, consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações. E para vós, querido irmão, cujos despojos baixam a terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno, por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos de fronte erguida, adiante de esperanças e com o coração repleto de amor e coragem, caro irmão, até breve e orai por nós. Nota Para maiores informações e detalhes e outras alocuções, indicamos ler a Revista Espírita de Outubro de 1863, na página 297. Um dos médiuns da sociedade obteve ele mesmo sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era de fato um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto recolhidas no selo do próprio túmulo. Obrigado, amigos, muito obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro, ó, eu não morri, eu vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se aberam da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com estas mulheres piedosas o corpo que aí já has estendido. Ao menos todos vós têm desfé e amais o bom Deus. Oh, certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. De mais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. O de ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos? Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos. Não vos esqueceis nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por ter desvindo a esta morada de pó e lama e dizer-me adeus. Mas sabeis e sabeis muito bem vós que minha alma imortal vive e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusaríeis para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinastes na vida eterna. A vós todos que aqui estáis, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre este túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, meus amigos, e orai pelos que sofrem e até outra vista. Três dias depois, evocado num grupo particular, o espírito de Costel assim se exprimiu por intermédio do outro médium. A morte é a vida, meus irmãos. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Oh, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra ao te ver tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras. E que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, ah, se te for adado compreender. Mas não que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico, aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações, como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Oh, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra a você já feita. Prossegui e um dia como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis, A morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura, que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia, sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que eu me desse contas da realidade, e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que, tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia, agradecia-lhe, porquanto o livro dos espíritos despertara-me na alma, os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos, que estou muitas vezes com o nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Sr. Costel manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. SINHORITA EMMA LIVRE Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propuser a solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da sua morte. Diz ela, Eis-me aqui ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra, do fogo do inferno, assim pensava eu na minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava o ânimo abatido à força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos e escaldantes? Eres vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e eres vós outros, espíritos caros e amigos, que vinhês murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri, vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação? Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuam na torrente luminosa. E não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Doutor Vignal Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, falecido a 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom-vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Depois dessa descrição deste sonâmbulo, fez-se a evocação na Sociedade de Paris a 31 de março. Caro Sr. Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu particularmente das boas relações, aliás nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos por fim primeiramente testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes se puderdes e quiserdes palestrar conosco. Prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças a vossa evocação e assistência levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Fico muito feliz com essas suas primeiras palavras. Mas dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. Sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora sem obstáculo algum desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje estas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto máxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Foi eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação interminente, um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou a terra e aqui vim ter convosco. E que dizeis dos vossos funerais? Chulguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento éreis a sais livres para apreciá-los e as preces por mim feitas a vosso favor discretamente tinham chegado até vós. Sim, já o disse a vossa assistência auxiliou-me grandemente e voltei a vós abandonando por completo a velha carcaça. Demais sabeis pouco me importam as coisas materiais só pensava na alma e em Deus. Recordai-vos que a vosso pedido há cinco anos em fevereiro de 1860 fizemos um estudo a vosso respeito. Nessa ocasião quando estáveis ainda entre nós o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podeis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? Sim, eu me lembro e que grande diferença entre um e outro. Naquele estado a matéria me oprimia ainda na sua trama inflexível isto é queria mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje sou livre um vasto campo desconhecido se me depara e eu espero com o vosso auxílio e o dos bons espíritos aos quais me recomendo progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre e empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade que grandeza é quase um sentimento de temor que predomina quando quando fracos quais somos queremos fixar as paragens luminosas. Tenho certeza que será um grande prazer continuarmos a entreter-nos no assunto sempre que o quiser diz. Responde sucintamente e desordenadamente às diversas perguntas. Não exigais mais agora do vosso fiel discípulo porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer mas o meu guia modera meu entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me agora pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. falar-vos eis sempre que possa pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos porém mais adiantados reclamam prioridade devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos amigos e devo agradecer duplamente não só a voz espírita que me evocastes como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar. Espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal. Daquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos Doutor Vignal. Vitor Le Bufle Moço prático do Porto de Avre falecido aos 20 anos de idade. Morava com sua mãe mercadora a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados sustentando-a com o produto do seu rol de trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo seu lazer consagravam a sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado dia muito por enfermidade da qual sabia havia de morrer ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir as perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade a sua morte foi edificante. Na véspera da morte exigiu de sua mãe que fosse repousar dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se disse em grande escuridão quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade da qual se destacava radiante a figura do filho elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo e com efeito no dia seguinte aquela alma bem formada havia deixado a terra murmurando uma prece. Uma família espírita conhecedora da sua bela conduta interessando-se por sua mãe que ficara sozinha teve a ideia de o evocar pouco tempo depois após a morte e ele se manifestou espontaneamente dando a seguinte comunicação desejais desejais como estou agora feliz felicíssimo devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além túmulo a felicidade ah não compreendeis o que significa essa palavra as venturas terrenas quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus com a consciência pura com a confiança do servo cumpridor do seu dever que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo ah meus amigos a vida é penosa e difícil quando se não tem em vista o seu fim mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós se seguirdes a lei de Deus sereis recompensados além mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida sede bons e caritativos desta caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência socorrei os vossos semelhantes fazendo por outra e mais que por vós mesmos uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vós socorrei minha mãe pobre mãe único pesar que me vem da terra ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu adeus meus amigos vou vê-la meu nome foi Vitor a seguir o guia do médium deu a seguinte comunicação nem sempre os sofrimentos amargos na terra constituem uma expiação os espíritos que cumprindo a vontade do senhor baixam a terra com este são felizes em provar males que para outros seriam uma expiação o sono os revigora perante o todo poderoso dando-lhes a força de tudo suportarem para sua maior glória a missão deste espírito em sua última existência não era de aparato mas por mais obscura que fosse nem por isso tinha menos mérito visto como não podia ser estimulado pelo orgulho ele tinha antes de tudo um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe depois deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras de nobres e elevados sentimentos capazes de resistir a todas as tentações isso é uma prova de que as qualidades morais tem causas anteriores e um tal exemplo não terá sido estéreo e o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto